O curso de Gestão de Pessoas possui o objetivo de capacitar os profissionais quanto aos principais conceitos atuais relacionados ao departamento pessoal de toda a empresa. Para isso, abrange temas como conceito e importância da área, funções e habilidades do gestor, gestão estratégica, planejamento de metas, motivação, administração de conflitos, desenvolvimento gerencial, relacionamento interpessoal e muito mais. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Em mais uma aula do seu curso, você irá aprender sobre as características de cada etapa do treinamento. Irá conhecer a diferença entre treinamento, desenvolvimento e gestão do conhecimento, além de ver como manter talentos em sua instituição. Olá! Animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Essa aula está reservada para o aprendizado relacionado ao treinamento e desenvolvimento do novo colaborador dentro da empresa. Então, vamos aos estudos. Pois bem, após passar pelas etapas de seleção, avaliação e integração, é preciso que o novo colaborador passe pelo treinamento e desenvolvimento. Entenda que esse treinamento está aliado ao desenvolvimento e gestão do conhecimento. No estudo de hoje, aprenderemos o que significam essas etapas e como elas são fundamentais para a formação de um profissional. O treinamento é um procedimento pelo qual o colaborador é submetido, a fim de que obtenha qualificação e evolução na realização de atividades associadas à sua função. Esse processo possui o objetivo de fazer com que o colaborador consiga atender às exigências da instituição, através da ampliação da sua produtividade. O treinamento também visa o aprimoramento do desempenho do funcionário e o seu melhor relacionamento com os outros colegas. Ao mesmo tempo, esse procedimento tem a finalidade de alcançar resultados rápidos e satisfatórios, e por isso é sempre muito empregado nas empresas. Antes de continuarmos as explicações, atente-se a uma informação que deve ser destacada em seu aprendizado sobre esse tema. Fique ligado! As instituições treinam seus colaboradores para desenvolver suas habilidades e torná-los mais produtivos, criativos e motivados a darem o melhor de si. Pois bem, após destacar mais essa importante ponderação, você deve ter em mente que o objetivo deste curso não é torná-lo um especialista em treinamento. Isso porque a área de treinamento demanda especialização. Sendo assim, abordaremos apenas os principais aspectos relacionados a esse procedimento a fim de lhe transmitir uma boa base sobre o assunto. Este estudo pode ser ponto de partida para que, se desejar, você possa se especializar na área de treinamento futuramente. Então, para começar, é importante entender que o treinamento é dividido em quatro fases, sendo elas as seguintes. Vamos apresentar detalhadamente as características de cada uma das etapas do treinamento. Então, vamos lá! Clique na primeira delas, Diagnóstico. Primeira etapa, Diagnóstico. Na fase de diagnóstico do treinamento, é preciso averiguar a organização do ambiente de trabalho. Quais pessoas serão treinadas e o que aprenderão? Saiba que esta é uma etapa essencial, uma vez que aponta o tipo de treinamento necessário a cada colaborador. Assim, nesta fase, deve-se realizar o levantamento das necessidades de treinamento. O levantamento das necessidades pode ser efetuado no cotidiano de trabalho, por meio da percepção dos líderes e gestores. Isso pode ser realizado por meio de diagnósticos organizacionais, avaliações de desempenho e análise de cargos. Dessa forma, se acontecer, por exemplo, do profissional estar longe de atender às exigências da instituição, ele deve passar por um treinamento intensivo. No caso de um profissional que atende parte do que é solicitado, ele deve passar por um treinamento mais ameno, mas que possui o mesmo objetivo e qualidade. Além dessas ocasiões, é recomendado que haja treinamento sempre que Houver expansão da empresa e aumento ou redução do quadro de funcionários Ocorrerem mudanças em processos e metodologias de trabalho Ocorrer substituições ou movimentação de pessoal Ocorrer a aquisição e implantação de novas tecnologias Forem produzidos e ou comercializados novos produtos e serviços Antes de conhecermos as próximas etapas do treinamento, vamos fixar alguns pontos importantes já abordados até aqui. Na próxima página, você verá uma afirmação sobre o que foi explicado. Após analisá-la, você deve determinar se esta frase possui uma informação correta ou errada. O objetivo do treinamento é desenvolver a qualificação e a evolução do colaborador. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo! Essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula. Agora vamos conhecer as especificidades de mais uma etapa do treinamento. Clique em Planejamento e Programação em nosso painel. Segunda etapa, Planejamento e Programação. Nessa etapa, o treinamento deve ser planejado com base nas informações obtidas na primeira etapa de diagnóstico. É fundamental que tudo seja muito bem planejado e organizado para a execução do treinamento. Assim, a fim de evitar a ocorrência de transtornos ou problemas, é preciso realizar um estudo sobre os recursos disponíveis e as necessidades da instituição. É preciso estabelecer quem receberá treinamento, quais pessoas têm necessidade de treinamento e quais delas participarão. Também é necessário determinar a metodologia de treinamento, isto é, que tipo de treinamento será efetuado. O conteúdo do treinamento também deve ser definido, como quais habilidades ou atitudes do colaborador devem ser treinadas. Além disso, deve-se determinar quem dará o treinamento, onde e quando. Veja só, voltamos ao nosso painel de etapas do treinamento. Agora chegou o momento de conhecermos a execução do treinamento. Clique em seu botão. Terceira etapa, execução. Após ter tudo planejado e definido, basta executar o treinamento. A etapa de execução é realizada pelo instrutor, que pode ser alguém da própria empresa ou de fora, e pelo colaborador. É relevante entender que, para o sucesso do treinamento, os instrutores devem ser capacitados, reconhecer as descrições e necessidades do cargo a ser preenchido. Com isso, haverá maior eficiência e irá colaborar para a última etapa desse processo, que é a avaliação do treinamento. Mas, antes de conhecê-las, vamos ver um vídeo de dica que com certeza complementará o seu aprendizado. Acompanhe com atenção. Olá! Que bom vélo novamente e poder contribuir mais uma vez para o seu aprendizado. Em relação à etapa de execução do treinamento, devo esclarecer uma questão para você. Entenda que treinamento também é trabalho e, por isso, deve ser levado a sério. Assim, nenhum funcionário deve não comparecer ou causar interrupções durante a sua execução. É fundamental que os profissionais se programem para participar do treinamento. Além disso, dou a dica de agendar o treinamento dentro do horário de trabalho do colaborador. E as folgas também devem ser respeitadas. As dicas que você recebe nesses vídeos sempre são muito úteis, não é mesmo? Agora, vamos continuar com as explicações. Pois bem, estamos mais uma vez em nosso menu de etapas do treinamento. Vamos conhecer agora a última chamada de avaliação. Clique em seu botão. Quarta etapa, avaliação. Na última etapa, a avaliação do treinamento é realizada uma comparação entre tudo o que foi planejado e organizado com os resultados alcançados. Dessa forma, o gestor da instituição poderá analisar as qualidades de seu treinamento e quais aspectos precisam de melhoria. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Fique ligado, o treinamento bom é aquele que oferece retorno e provoca mudanças positivas. Pois bem, tendo essa informação em mente, entenda que é recomendado efetuar dois tipos de avaliação. A avaliação dos resultados do treinamento é a avaliação do treinamento, na qual o participante expõe o que achou do treinamento. Para reforçar o que foi apresentado, vamos dar um pequeno teste para depois darmos continuidade à nossa aula. Selecione a alternativa que contém a opção que completa corretamente a próxima afirmação exibida. No treinamento, a etapa D é realizada pelo instrutor, que pode ser alguém da própria empresa ou devora, e pelo colaborador, diagnóstico, planejamento e programação, execução, avaliação. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Exatamente! Você realmente está prestando bastante atenção na aula. Olá! Agora com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Após finalizar o processo de treinamento, o colaborador segue para outra fase, chamada de desenvolvimento. Quanto a esse procedimento, é preciso destacar que ele vem sendo bastante valorizado nas organizações. Mas, antes de explicá-lo, é preciso entender um ponto. Bem, até um tempo atrás, considerava-se que investir somente em equipamentos e novas tecnologias já bastava para se manter competitivo no mercado. Porém, nos dias de hoje, a maior parte das corporações estão em níveis de igualdade em relação à tecnologia. Assim, atualmente, o que diferencia uma instituição de pouco sucesso de uma instituição de grande sucesso é os investimentos que elas fazem no desenvolvimento de seu capital intelectual, isto é, nos seus colaboradores. Várias organizações já notaram essa questão e, em função disso, começaram a investir intensamente no desenvolvimento de seus colaboradores. Para isso, as empresas têm buscado frequentemente viabilizar recursos para manter os seus funcionários capacitados e atualizados. Entenda que o desenvolvimento almeja o crescimento pessoal, isto é, explora sua capacidade de aprender novos conceitos e colocá-los em prática. Também permite que o profissional empregue seu potencial a fim de resolver problemas e procurar soluções novas para diferentes ocasiões. Além disso, o desenvolvimento possibilita que o funcionário tenha um suporte para elaborar o seu próprio projeto pessoal, com o incentivo da empresa. Contudo, é preciso entender que os resultados alcançados com o desenvolvimento surgem a médio e longo prazo. É muito importante que você fique atento a isso. Fique ligado, o profissional passa por um constante crescimento para obter um comportamento ativo perante atividades e problemas. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Agora vamos destacar a última etapa pela qual o colaborador deve passar para se tornar um profissional de qualidade. Trata-se da gestão do conhecimento. Para que isso seja possível, é necessário que as organizações ouçam seus colaboradores, compartilhando opiniões e valorizando-os. Dessa forma, o trabalho será executado com maior eficiência, qualidade e dedicação. Além desses fatores, a gestão do conhecimento possui a finalidade de apoiar a ocorrência de novas ideias para a instituição. Isso significa que aceita as propostas de melhorias recomendadas pelos próprios funcionários. Desse modo, a gestão do conhecimento assegura maior vantagem no mercado competitivo. Além disso, favorece o acesso da informação organizacional através do compartilhamento de métodos e tecnologias. Diante de tudo que estudamos até aqui, podemos concluir que A combinação de treinamento, desenvolvimento e gestão de conhecimento é essencial para o crescimento tanto individual, dos profissionais, como geral para toda a instituição. Entenda que é muito importante que todos os colaboradores passem por essas etapas. Esses procedimentos irão assegurar maior competitividade no mercado, além de maior desempenho e qualidade na realização de tarefas. Para termos certeza de que você realmente entendeu esse tópico da aula, vamos fazer um exercício. O desenvolvimento almeja o crescimento da pessoa, além de permitir que ela tenha um suporte para elaborar o seu próprio projeto pessoal. Sim. Não. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Isso mesmo. A resposta é sim, pois a afirmação está correta. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Um importante ponto que devemos abordar para complementar o seu aprendizado é em relação a como atrair e manter talentos. Como já mencionamos, no passado, as instituições não davam a devida importância a seus colaboradores. Isso ocorria em razão de serem os funcionários que precisavam mais do emprego do que a própria empresa deles. Contudo, ao longo do tempo, a situação foi invertida. Atualmente, as instituições compreenderam como é indispensável possuir pessoas com talento fazendo parte da sua equipe. Com isso surge a seguinte pergunta. Como atrair talentos para a sua empresa? Bem, pense um pouco. Você consegue imaginar se é possível que uma empresa desperte interesse em pessoas talentosas? Pois bem, saiba que isso é possível sim. Vamos descobrir como, a partir de agora, por meio de algumas dicas. Então, vamos lá. O primeiro passo é a instituição ter uma boa imagem. Isto é, exibir um ambiente desafiador que possibilite ao interessado crescer e evoluir profissionalmente. Para isso, é importante saber onde encontrar os talentos e, principalmente, como comunicar-se com eles. É recomendado empregar diversos tipos de anúncios pensando em divulgações inteligentes e inovadoras. Deve-se demonstrar as qualidades da empresa e quais benefícios ela proporciona, mas sem exagerar ou inventar mentiras. É fundamental fazer com que o candidato se sinta atraído pela oferta e condições que a empresa oferece. Atenção! Vamos ver uma informação importante sobre o que acabamos de aprender. Fique ligado! Se todos os cuidados forem tomados da forma adequada, seguramente não irão faltar talentos interessados em fazer parte da empresa. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outra questão que é importante que você entenda bem. É preciso entender que, mais relevante do que atrair talentos para a empresa, é saber como mantê-los. É bastante comum em instituições perderem seus colaboradores para outras empresas por não saberem como valorizá-los. Tenha em mente que manter profissionais de talento é um fator indispensável e que gera importantes vantagens. Sendo assim, também iremos apresentar importantes dicas de o que deve ser realizado para manter os profissionais de talento na empresa. Para facilitar e tornar o seu estudo mais dinâmico, vamos acompanhar uma história que irá mostrar na prática como isso funciona. A situação que será mostrada ocorreu na concessionária Carro Novo. Veja com atenção! Aula, tenho uma nova tarefa para você. Uma equipe de empresários está interessada em comprar alguns carros comerciais para sua empresa. E você será a responsável por apresentar os carros a eles. Não tenho dúvidas de que conseguirá fechar um excelente negócio para a nossa concessionária. Obrigada por confiar em mim. Realmente fica bem mais fácil aprender os conteúdos através de exemplos práticos, não é mesmo? Podemos perceber que o gestor Leandro acredita na competência de sua funcionária Paula. O que é muito bom! Profissionais que apresentam um alto potencial gostam de ser incentivados. Por isso, é recomendado proporcionar desafios e responsabilidades para eles. Isso irá motivá-los a almejar cada vez mais novos conhecimentos e maior aperfeiçoamento de sua capacidade. Porém, é preciso ter atenção antes de sugerir alguma atividade para seu colaborador, a fim de garantir que ele irá realizá-la bem e está disposto a enfrentar essa nova tarefa. Apenas após obter essa certeza é que o gestor poderá decidir quais desafios cada colaborador possui capacidade de solucionar. Mais uma questão a ser abordada é sobre o reconhecimento. Quando o profissional executar um trabalho com eficiência e qualidade, é fundamental elogiá-lo e agradecer pela sua colaboração. Entenda que esse tipo de ação comprova que o gestor está atento a tarefas, e especialmente que dá a merecida importância a seus funcionários. Antes de encerrarmos a aula, devemos destacar ainda outro aspecto que contribui na retenção de talentos. Trata-se do ambiente de trabalho. Trata-se do trabalho. Além disso, também é fundamental realizar um planejamento apropriado. Isso significa que o gestor deve estabelecer o perfil adequado para a função a ser preenchida, além de conhecer as necessidades da empresa. O mais aconselhável é que as organizações possuam gestores com competência de detectar rapidamente pessoas com talento. Dessa forma, se tornará bem mais simples conservá-las na instituição. Tenha certeza de que ao seguir essas dicas, não há dúvidas de que a empresa irá crescer cada vez mais com a colaboração de profissionais talentosos. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de gestão de pessoas. O aprendizado de hoje foi destinado ao conhecimento sobre o treinamento e desenvolvimento do novo colaborador dentro da empresa. Você aprendeu sobre cada uma das etapas do treinamento, que são diagnóstico, planejamento e programação, execução e avaliação. Também aprendeu a diferença entre treinamento, desenvolvimento e gestão do conhecimento, e como é essencial que os colaboradores passem por esses processos. Além disso, ainda estudou sobre alguns métodos para atrair e manter talentos em sua instituição. Esta aula fica por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado com qualidade. Até a próxima! Olá! Que bom vê-lo novamente. Você estudou, nesta aula, sobre as características de cada etapa do treinamento. Conheceu também a diferença entre treinamento, desenvolvimento e gestão do conhecimento. Por último, viu como manter talentos em sua instituição. Esse conteúdo é muito importante, por isso não deixe de estudar. Até logo! Chegamos, assim, ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho. Se inscreva no canal! E também está abonsura do seu sistema. O que é isso?